Olá meninas, o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem usando os tons que eu mais amo, que são os tons de lilás e rosa. Eu espero muito que vocês gostem e aproveitem esse tutorial, então vamos lá? Bom então meninas, pra começar essa maquiagem, a gente vai usar um tonzinho de marrom opaco, que eu mostrei pra vocês já em outras maquiagens, que eu acho que o ideal é que a gente comece fazendo essa marcaçãozinha no côncavo, pra começar o degradê, certo? Eu vou usar essa duplinha com esse pincelzinho de esfumar e essa sombra da Quince Berenice. E assim, eu indico muito essa sombra, porque ela além de ser opaca, ela é muito pigmentada, e ela pega bastante, ela é uma sombra muito boa de manusear, porque ela é ótima assim, tanto pra esfumar, quanto pra aplicar na pálpebra mesmo. Então assim, eu esfumo, acho que vocês já conhecem como é que faz pra esfumar, né? É só fazer esse movimento de vai e vem. E assim, eu gosto de subir bem aqui pra essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo? Porque eu acho que ela deixa o meu olhar um pouco mais aberto, então eu gosto muito desse efeito que fica, com o côncavo mais marcadinho. Agora a gente vai usar apenas a paleta da Vult, certo? Que é essa aqui. E nós vamos pegar os tonzinhos de lilás que tem na paletinha, tá? Não vão ser todos, mas eu sei a maioria. Com esse pincel de sombras aqui da Intense, a gente vai iniciar a maquiagem com esse primeiro tom de lilás que a gente tem aqui. Certo? Que ele é um bem clarinho assim, mas é ótimo pra iniciar. Então eu aplico em toda a pálpebra móvel, ela vai ser meio que uma base pras sombras, né? Pra deixar as outras cores em evidência. Então eu comecei com essa sombra. Nós iremos agora pra essa segunda. Logo abaixo, né? Essa daqui. Que ela já é um pouco mais escurinho, né? E menos rosa. Pronto. Olha só. Que é um tom mais escuro, ó. Esse aqui. Vocês estão vendo que eu aplico só na pálpebra móvel, certo? Não passo dela. Ó. Essa sombra aqui. Que ela tem um tom de rosinha. Pra dar uma quebrada nesse lilás. Bom, agora nós vamos pegar esse tom aqui. Certo? E vamos aplicar no côncavo. Pra formar o degradêzinho entre o marrom, esse tomzinho que é um roxinho com glitter. E o lilásinho. Aí eu já trago um pouquinho mais pra pálpebra móvel, ó. Eu pego só um pouquinho. E faço esse degradêzinho. Com o lápis da Vult, nós vamos... Esse aqui, bege. Nós vamos iluminar tanto a sobrancelha. Então vamos aplicar na linha d'água pra abrir mais ainda o olhar. Prontinho. Agora, com o pincel chanfrado, nós vamos fazer um delineado. Usando a sombra preta da paleta. É um preto muito bom também de trabalhar com a maquiagem. Porque ele, além de ser opaco, ele é muito pigmentado também. Então fica ótimo. Gente, eu começo aqui, ó. Bem na pontinha. E vou... Certo? Então eu vou trazendo pra cá assim. Bem rapidinho a gente faz. Com sombra é mais tranquilo porque é mais fácil de trabalhar de qualquer forma e borra menos, né? E ela tem menos risco de borrar, né? Então facilita pras meninas que têm mais dificuldade. Ó, o delineado ficou assim. Agora nós vamos aplicar máscara. Gente, é muito importante porque ele dá um diferencial mesmo. Ó, a gente aplica na raiz dos cílios. Assim. E vai esfumando com o dedinho mesmo. Ó. Eu já tinha preparado a pele. Já tinha aplicado até o blush. E agora eu vou mostrar pra vocês os tons de... O que é que eu usei pra fazer a pele. Eu usei essa base da Vult. Usei o blush dessa paletinha T&G. Usei esse aqui, ó. Esse aqui. Que é muito bom. Muito bonito. E eu tava testando ele hoje. Vou dar a pele com vocês. Usando esse pó aqui da Avon. E vou aplicar em todo o rosto. Pra a duração ficar melhor. E a pele ficar mais matificada. Então assim, só pra dar um acabamento mais legal. E vocês já perceberam também que eu já estou de batom. E um batom muito lindo, por sinal. Que eu ganhei de aniversário. Pra quem não viu, eu postei já o vídeo dos meus presentes de aniversário. Vou deixar o link aqui embaixo. E esse batom aqui, ele é da Afins, tá? Da coleção Pro. A cor dele é o Pink Elegante. E ele é muito lindo, gente. Ele é bem mate. Mas ele tem acabamento bem cremoso. Ele é muito fácil de aplicar. Não dá trabalho nenhum. E é ótimo. Eu acho que ficou bem ornado com os tons que eu usei na maquiagem. E eu gostei bastante. Então, meninas. Foi esse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem o final de semana. E usem essa maquiagem. Em qualquer ocasião que vocês forem. Dependendo do batom, dá pra usar também de dia. Não esqueçam de clicar em gostei. De comentar. De me seguir nas redes sociais. Que eu sempre deixo aqui do ladinho. E eu tô postando várias coisas bem legais por lá. Então, se vocês quiserem ficar um pouco mais próximas de mim. Me sigam por lá. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.